Vou fazer com a caixinha de ovos para a mesa de aniversário, né? Ai, que bonitinho! Mesa de aniversário é cara, né? Principalmente os enfeites, então a gente já usa os ovos. É uma centopeia? É uma centopeia. Olha que bonitinha a centopeia, que ideia mais gostosa. Fica muito bonito na mesa, pra criança, né? Não sobra nem o doce, nem a centopeia. Exatamente. Depois eu tenho o baleiro, também. O baleiro também foi feito? Feito com as caixas de ovos. Olha que bonito! E tem as balinhas já pra decorar, né? Olha! Ih, precisamos correr hoje, hein, pra fazer tudo isso. E aquele ali, né? E a seguir eu também tenho as forminhas de docinhos que vocês podem colocar, né? Uma viradinha pra baixo e pra cima, pra poder dar o recal. Ah, então vamos começar por hoje. Vamos começar. Vamos começar pelo baleiro? Vamos. Então vamos lá. Gostei dessas ideias, viu? Olha! São várias ideias, né? Pode montar uma bandeja baratinha. Essa aqui é uma nova bandeja que já a gente se encontra. Não é que não quer ter um negocinho desse em casa, né? Dois de ovos. Isso. Dois de ovos. Se a pessoa quiser maior, pode colocar três porta-ovos, né? Tem. Ok? Vocês pegam um durex, né? Olha. Durex. Exatamente. Eu vou dar uma deixazinha também pro verão. As pessoas podem usar com forminha de gelo, tá? Ah, mesmo? É ótima ideia pra gelo também no verão. E você fica jogando fora as coisas aí em casa, hein? Só molhar e solta o gelo bonitinho, tá? Pra gelo é ótimo. Olha, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Você sai de tudo com esse negócio aí, né? Eu uniu as duas pontas. Uniu. Durex. Durex aqui. Exato. Durex aqui. Aqui. Agora, se as pessoas em casa quiserem, concorda. Porque senão vai aparecendo tecido. Tá como está ali, né? Não, minha neta. A bundinha do ovo aí, em vez de ser pra dentro, pode ser pra fora, né? Mas também fica a criatividade das pessoas, tá? Bem, então aqui está já a cesta. Bom, e aqui é o fundo que a gente tira numa bandeja, né? Que a gente encontra, né? Nos mercados. Ah, tá. Aquela carne que você comprou na bandeja? É, carne nem tanto porque, né? Mas a cara de... Você compra com pãezinhos, produtos secos, né? Tira. Aí eu ponho. Pode escolher em qualquer lugar. No fundo. Também com durex. Com durex também? É. Gente, hein? Como é facinho. É uma embalagem, assim, super criativa, né? Ó. Que linda. Diz pra mim, essa... Essa... Esse produto aqui, como é mesmo? Não é isopor? É, é espumado. É espumado, né? Você... É isopor. Isso. Bom, eu posso pintar isso? Aceita a tinta? Pode, aceita sim. É a tinta guache. Aquela que a gente mistura com água, se quiser. Eu não pinto porque as cores são muito bonitas, então eu uso muito as próprias cores da embalagem. Agora eu vou pra alça, tá? Tá. Então já tá. O fundo. A cesta pronta. Se quiser mais larga, pode usar três porta-alças e dois, tá? Tá. Se quiser mais alta também, pode usar quatro. Isso, tá. Agora é bom. Você pode até fazer. Vou colocar o... Também, também. Pra brincar com a molecada aí, ó. Vamos usar a criatividade, né? Pronto. E agora a parte da alça, eu tiro da tampa. A lateral da tampa. Vendo? Ah, você pegou a tampa. Isso. Tirei a lateral, né? A lateral da tampa. Tira a tampa, tira o excesso, né? Pode ser um pouquinho, ó. E é levinho, viu, gente? Agora a decoração, Ana Maria, fica a critério das pessoas, né? Pode colocar fitilhas, como eu coloquei ali. Que indique, né? Ó. Se quiser. Menina, você não acaba mais de coisa que você inventa. Não, olha, a criatividade é imensa em termos de mesa de aniversário, trabalhos pra Natal, arranjos, tá? E agora, eu passo isso aqui, ó. Eu dou uma amassadinha, que não quebra, você vê, né? É uma embalagem bem flexível, né? Tá. Tá, dá uma entortadinha nela, né? Ó. Coloca o durex. Dá-lhe durex, né? Olha lá. Gredou, pode colocar cola, não é bom, né? Porque aí... A cola é bom, sabe? Mas em casa, as pessoas que têm um tempinho maior, pode colocar. Tá. Ou durex, porque depois vai a decoração, ok? Vocês pegam durex, né? Durex. Exatamente. Eu vou dar uma deixazinha também pro verão, as pessoas podem usar como forminha de gelo, tá? Ah, mesmo? É ótima ideia pra gelo também no verão. E você fica jogando fora as coisas aí em casa, hein? Isso. Eu só vou olhar e solto o gelo bonitinho, tá? Ah, a gelo é ótima. Olha, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Você sai de tudo com esse negócio aí, né? Eu junho, uni as duas pontas. Uniu. Durex. Durex aqui. Exato. Durex aqui. Aqui. Mais um durex. Porque senão vai aparecer no tecido. Tá como está ali, né? Não, minha neta. A bundinha do ovo aí, em vez de ser pra dentro, pode ser pra fora também. Pode, pode também. Fica a criatividade das pessoas, tá? Bem, então aqui está já a cesta. Bom, e aqui é o fundo que a gente tira de uma bandeja, né? Que a gente encontra, né, nos mercados. Ah, tá. Aquela carne que você comprou na bandeja? É, carne nem tanto porque, né, mas a cara de... Você compra com pãezinhos, produtos secos, né? Deixa eu ver. Aí eu ponho, escolho em qualquer lugar no fundo. Também com durex. Com durex também? É. Gente, hein, como é facinho. É uma embalagem, assim, super criativa, né? Ó. Que linda. Diz pra mim, é pra esse produto aqui? Como é mesmo? Não é isopor? É, é espumado. É espumado, né, você? É isopor. É. Bom, eu posso pintar isso? Aceita a tinta? Pode, aceita sim. É a tinta guache. Ah, entendi. Aquela que a gente mistura com água, se quiser. Eu não pinto porque as cores são muito bonitas, então eu uso muito as próprias cores da embalagem. Agora eu vou pra alça, tá? Tá. Então já tá. O fundo, né? A cesta pronta. Se quiser mais larga, pode usar três porta-alvas e dois, tá? Tá. Ah, se quiser mais alta também, pode usar quatro. Isso, tá. Agora eu vou... Você pode até fazer uma coroa. Também, também. Pra brincar com a molecada aí, ó. Vamos usar a criatividade, né? Pronto. E agora a parte da alça, eu tiro da tampa, a lateral da tampa. Tá vendo? Ah, você pegou a tampa? Isso, tirei a lateral, né? A lateral da tampa. Da tampa. Tiro o excesso, né? Pode ser um pouquinho, ó. E é levinho, né, gente? Agora a decoração, Ana Maria, fica a critério das pessoas, né? Pode colocar fitilhas, como eu coloquei ali. Que indique, né? Ó. Se quiser. Menina, se não acaba mais de coisa sem... Não, olha, a criatividade é imensa em termos de mesa de aniversário, trabalhos pra Natal, arranjos, tá? E depois eu passo isso aqui, ó. Eu dou uma amassadinha, que não quebra, você vê, né? É uma amassadinha bem flexível, né? Tá. Pra dar uma entortadinha nela, né? Ó. Coloca o durex. Dá-lhe durex, né? Olha lá. Grudou, pode colocar. Cola não é bom, né? Porque aí... A cola é bom, sabe? Mas em casa, as pessoas que têm um tempinho maior, pode colocar. Tá. Ou durex, porque depois vai a decoração, né? Tá. Ana Maria. Bom. Aí, gente, você pode colocar de qualquer lado, tá? Não tem problema. Com o durex também. Com o durex. Vai prendendo, né? Isso, vai prendendo bonitinho. Deixa eu te ajudar aqui, que eu estou muito mole, ó. Aqui eu estou meio lenta hoje, ó. Estou querendo agradecer também as pessoas. Oi, amor, você quer me ajudar, né? Estou aqui. Então, vamos lá. Estou aqui. Telefoneiamos que eu estou recebendo, das nossas amigas, viu? Quer mais? Tá bom, só pra, né? Ó, aqui está o baleiro. Olha, aqui ela tem uma sugestão que você pode pegar uma fita, né? Passar por cima, ó. Isso. Vou mostrar pra minha amiguinha lá em casa, de pertinho. Não fica bonitinho? Uma ideia genial. Olha aqui. Baratinha. Baratinha, passa uma fitinha aqui em cima, enrola, não é? E a bala está aqui, ó. É de verdade? É, mas nem de verdade. Gostosa dessa. Siga aí, Bindi. Cola. A balinha é ótima. Olha que bonito, ó. Eu quero agradecer o pessoal de Sorocaba, Mauá, Santos, todo mundo ligando pra mim. Que bom.